Pessoal, eu faço uma única pergunta. Vocês viram o último Google Keynote? Se não viram, fiquem neste vídeo para ver, porque acho que vocês vão ficar muito impressionados. Olá a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tenho algo para vos mostrar. Algo que pode ser brilhante, como pode ser assustador. Não sei se vocês conhecem Google Assistant. Google Assistant basicamente é como se fosse a Siri. A Siri, neste caso, em Portugal, está bastante fraca. Está, por exemplo... Olá Siri, como vai estar o tempo amanhã? Acho que amanhã o tempo vai estar bom. A temperatura máxima vai ser de 18 graus e vai fazer sol. Ok. É porreira, mas nós sabemos... Obviamente estamos a falar com uma máquina, correto? Obviamente nós sabemos que é um equipamento, um software que nos está a responder. Embora seja porreiro, nós fazemos uma pergunta e ele acrescentar um pouco mais do que aquilo que nós perguntámos. Mas a Google Assistant deu um ponto a pé no cu da Siri, basicamente. Pessoal, vamos então ver para vocês perceberem aquilo que eu vos estou a querer dizer. E já vos vou dar então a minha opinião. O que horas você está procurando para a hora? À 12 p.m. Nós não temos a 12 p.m. available. O próximo que temos para isso é a 1.15. Do você tem algo entre 10 a.m. e 12 p.m.? Depende do que serviço ela gostaria. O que serviço ela está procurando? Just uma roupa para agora. Ok, nós temos a 10 o'clock. 10 a.m. é fine. Ok, o que quer dizer o seu primeiro nome? O primeiro nome é Lisa. Ok, perfeito. Então eu vou ver a Lisa a 10 o'clock no 3º de maio. Ok, ótimo. Obrigada. Tchau, tenha um bom dia. Tchau. Ok, pessoal. Aquilo é uma máquina, pessoal. É uma máquina. É verdadeiramente impressionante. Digo que é impressionante. E eu, quando vi isto, fiquei honestamente de boca aberta. Porque aquilo... Vocês não sabem que estão a falar com uma máquina. Por mais a favor que eu seja da tecnologia, do avanço da tecnologia, eu adoro a tecnologia. Adoro tudo o que é gadgets, tudo o que é tecnologia em geral. Eu adoro. Tal como o avanço do próprio software, eu também sou fã. A questão é que isto é algo um pouco preocupante. Porque... Atenção, este é o meu ponto de vista. Porque isto, para mim, é uma inteligência artificial real. Certo? O A, que eu fiz agora, ele faz. Eles fazem... Eles quando estão a fazer pergunta, ou quando estão a aguardar em que... Neste caso, vocês viram aquela parte em que a mulher do salão disse... Pode aguardar um bocadinho? Respondeu simplesmente... Uhum. Isto é de uma pessoa, pessoal. Isto não é normal. É, obviamente... Obviamente... É como eu digo. Obviamente é espetacular. Não digo que não. Até porque isto pode realmente ajudar imenso a pessoa que tiver um telemóvel, que tiver um Google Assistant. Portanto, da mesma forma que, por exemplo, o que foi dado... O exemplo que foi dado neste vídeo... Se vocês estão a trabalhar, se vocês estão numa viagem que não têm tempo de ligar e querem fazer uma reserva de um restaurante, uma reserva de um corte de cabelo... O vosso telemóvel faz isso tudo por vocês. E é como eu digo, pessoal. E é como vocês viram no título. É espetacular, mas ao mesmo tempo aterrorizador. Certo? Portanto, não sei se vocês estão a perceber o meu ponto de vista. O que eu quero dizer com isto é que... Até que ponto é que isto pode ir? Nós estarmos a ser contactados por uma máquina... E nós não sabemos que estamos a falar com uma máquina. O vídeo foi muito pequenino. Eu só vos queria partilhar isto aqui porque... Assim que eu vi o Google Assistant, o novo Google Assistant... Eu quis automaticamente partilhar algo com vocês. É a minha opinião. E é aquilo basicamente que eu digo. É espetacular, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador... A tecnologia... O avanço da tecnologia e o avanço da inteligência artificial. Que para mim isto é... A pura inteligência artificial. E vocês, pessoal? O que é que acharam desta Google Assistant? É brilhante? É terrorizadora? Ambas? Digam aí nos comentários, pessoal, a vossa opinião. Se gostaram deste vídeo, likes para cima e até um próximo vídeo.